Oi gente, tudo jóia? Hoje nós estamos aqui no Shopping Albras e olha só, o pessoal aqui da Najla Jeans preparou uma forma bem diferente de vocês dar uma olhadinha aqui nos produtos dele que vai ter um desfile aqui com as modelos pra você ir acompanhando look por look e já ver todo o caimento. Já vou falar pra você não deixar de se inscrever aqui no nosso canal e também de ativar o sininho pra você ficar por dentro aqui das nossas dicas. Agora bora pro desfile com as meninas. Pessoal, já vou passar pra você algumas informações antes de a gente começar aqui, que é assim, aqui atacado a partir de 50 reais, na loja 6 peças pra envio 8 peças variadas. E eu vou convidar a Rose, Rose, venha cá. Já cheguei chegando, Rose que vai ajudar a gente a falar dos looks, que é fabricação própria aqui, criação toda aqui do pessoal da Najla Jeans, correto? Então a gente vai chamar a primeira aqui, a Kathleen. A nossa amada Kathleen. Kathleen, ó, me fala do look da Kathleen, olha só, gente. Sai a... Isso aqui é um conjuntinho, gente. Essa parte aqui... É conjunto? É. Super em alta, né, que é essa manga bufante, uma manga princesinha que a gente gosta bastante, vende super bem. Uma lavagem escura, dá pra fazer muitas combinações. Essa saia aqui toda de pôr em pôr, né, que a gente ama. Agora me fala uma coisa, Cat, essa blusa aqui, que tamanho? 38, os dois. 38, os dois. 38, é. E tudo você vai ter de que tamanho, a que tamanho? De 38 a 48, e algumas peças tem tamanho plus size também. Tem plus size também. Que é a partir do... do 48. A partir do 48. Ah, bacana. Então, do 48 a 56, tá, gente? Vai ter a grade plus size. E tá passando agora pra você aqui o WhatsApp das meninas. Você já pode entrar em contato e falar assim, ó, eu quero o catálogo. Quando o catálogo já vem discriminado o preço direitinho de todas as peças que a gente vai aproveitar aqui, tá bom? Assim você tira o maior proveito aí na hora das suas compras. Obrigada, viu, Cat? Agora a próxima, com vestidinho jeans. Toda menininha essa daqui. Olha que lindo. Esse daqui também, a gente vai ter toda a numeração dele? De 38 até o 48. Do 38 ao 48. Tem bastante lá, tem 2%. Com elastano. É. Dá uma voltinha. Fabicação própria, tá? Muito bonito. A gente sempre costuma dizer que, assim, a gente atualiza o catálogo todo sábado. Todo sábado tem atualização de catálogo. Porque os nossos modelos esgotam muito rápido. Graças a Deus. É isso aí, né, gente? Coisa boa, vai logo. Vai ser uma novidade. Obrigada, viu, meu amor? Próxima. Agora aqui, essa daqui também fez uma composição. Essa daqui é conjunto? É esse não, é a vulsa. É a vulsa. Se ela quiser, ela pode mandar o conjunto. É o cliente que manda aqui. Bom, aqui ela já deu uma sugestão pra vocês, tá, gente? Mas você pode comprar as peças separadamente. Ela colocou essa saia aqui, ó. Pode ver que é uma saia no estilo secretária. Muito bacana, longa, com abertura, ó. Tem atrás e nas laterais. E ela fez a composição com essa blusinha dela, diz, que tá super linda. Que é essa de manguinha princesa. Adorei. Agora a próxima. Sabi. Nossa modelo plus size. Agora a modelo plus. Que tamanho aqui você tá usando, meu amor? 48. 48? Olha lá, gente. Saia longa. O legal é que a saia midi, muita gente acha que, ah, é só pra gente que é mais de idade e tal. Não, gente. E a Fabi é super jovem. Olha como fica lindo, né? A saia midi é pra todas as idades. Exatamente. É pra quem quiser usar. Eu acho super errado esse negócio da pessoa botar limite na roupa que a pessoa quer usar, não é verdade? Fica super lindo na Fabi, né? Com certeza. Arrasou. Obrigada, viu, Fabi? Agora vamos usar essa aqui, ó. Agora uma bem longa, chiquérrimo. Ah, super elegante. Essa daqui, adorei. E você vê que ela é super alta e a saia fica maravilhosa, né? Sim. Não fica, tipo, alívio. Não, na verdade, eu acho que o que deixou ainda mais elegante é porque ela é alta. Verdade. Ficou lindo. Ficou muito bacana. Adorei. Ficou muito bom ter esses detalhes na barra, ó. É bem diferente, né? Bom, essa daqui, aquela saia aqui é assim, gente. Você quer fazer um luxo, você põe um saltinho igual o dela, de cristal. Mas se você for que nem eu, você vai pôr um all-star, uma t-shirt e vai ser feliz. E vai ficar lindo também. Exatamente. Obrigada, viu? Adorou. Agora a próxima aqui veio, olha, com essa sainha da Babado Três Marias, né? Isso. Super em alta. E ela tem que fazer umas preguinhas ali. O botãozinho todo forrado, tá, gente? Ela fez o babado aqui, ó, com acabamento aqui de preguinha. Essa peça aqui a gente vai ter de que tamanho? Que tamanho? Do 38 a 48. Do 38 a 48. Você é sacadista, tá gostando aqui do nosso desfile na Nádia Ladins. Pede agora aí no WhatsApp o catálogo. Vai vir discriminado o preço, o tamanho, a cor. É só você fazer o seu pedido que elas vão enviar aí pra todo o Brasil, tá? Obrigada, meu amor. É tipo um pedaço mesmo. Agora aqui, ó. Mais uma gigante. Mais uma alta, gente. Tem pra ver, né? Como é ser pequena. Você vê que a saia fica boa também, você tá vendo? Mesmo ela sendo alta, não fica curta. Ah, tudo fica bonito, né? Elas são grandes, gente. Fala com isso. Muito efeito. Se eu colocar essa daqui, eu vou falar que a minha saia é modelo longo. Ficou lindo, né? Ela também tem esses detalhes aqui na lateral. Você vê que puxa como se fosse assim pra... Sim. Ela fez o modelo daquela saia sereia que a gente gosta de falar, né? E ela fez um recorte aqui, ó. Que você pode ver que, na verdade, ele dá um acabamento melhor aqui na base da cintura. Dá uma escondidinha. Se você tiver uma barriguinha, vai ficar mais... Entendeu? Da saia fica mais. Vai ficar camuflada. O negócio é legal. Obrigada, viu? Acabou. Acabou, gente? Poxa, não acredito. Foi tão rápido. Então, ó. Pera um pouquinho que já vem mais um pouquinho, ó. Pessoal, agora a Cat. Vem, Cat. Voltou aqui finíssima. Com um novo look. Cat tem um corpão, né, gente? Adorei seus saltos. Tá lindo. Obrigada. O carpão preto combina com tudo, né? Inclusive com esse vestido, gente. Olha que linda. Amei. Cat, você tem um canal que você dá dica de moda, Cat? Tem um canal que eu dá dica de moda, gente. Uma Cat Milela. Cat Milela. Acompanha aí, tá, gente? Parabéns com o Vilela com dois A. Tem vários vídeos lá legais. Gostei. Não, voltinha, Cat. Olha que lindo. Ficou nela. Cat tem um corpão, hein, gente? Arrasou. Agora vamos para a próxima. Tá linda, maravilhosa. Vem, amor. Agora ela vem aqui com o vestidinho aqui, ó. Mais vestido midi, mais fininho, fechadinho. Botões funcionais. Botões funcionais? Olha. Ótimo pra quem amamenta, né? Com certeza. Muito legal também. Olha só que bacana. Amei. Próxima. Agora aqui a nossa amiga aqui, ó, com uma saia. No estilo lápis, compridinha até o joelho. Tem esses detalhes aqui, ó. Pra fazer um charme aqui na barra. Também tá lindíssima. Uma voltinha. Adorei. Agora vamos, obrigada. A próxima aqui, ó. Uma jardineira jeans. Ela aqui vem representando as meninas do plus, acima do 48. O que ela tá usando é 48, tá, gente? Eu particularmente não acho que 48 é plus, mas tudo bem. Olha só que legal. Tá muito bacana esse nela também. Arrasou. Lindo. Obrigada. Agora ela veio aqui. Essa daqui ela foi toda charmosa. Um lencinho, ó. Esse lencinho dela ficou muito charmoso, né, gente? Fala a verdade. Eu gosto de dar um... Dar um truque, né? Fazer um contraste. Adorei. Uma voltinha. Tá lindíssima. Agora, obrigada, meu amor. A próxima saia com babado. Essa também tá bem clássica a saia. Gostei da lavagem no estilo dela ver. Ela também tem um trabalho com os puídos, que ficou chiquérrimo. Esse detalhe dos botões dourados também ficou super... Ó, aqui que legal. Dá um super charme na saia, né, gente? Que a saia tem um tom claro, ficou bem bacana. Tá linda. Obrigada. Agora vamos ela, que é super alta, gente, também. A loira do grupo. A loira do grupo veio representando o time das loiras. Representou bem, aliás, né? Tá lindíssima. Olha só essa feina no joelho. Que charme. Adorei. Esse vestido... Super elegante. 42 até os 50. Esse aqui do 42 até os 50. Linda. Adorei. Abaixo do joelho. Não, o comprimento dele tá ótimo. Ficou sério, ficou fino. Mas como tem a fenda, dá uma assim, né? Mas conta aí, eu adorei. Tá lindo. Obrigada, viu? Bom, e encerramos por hoje? Encerramos. Por hoje a gente encerrou aqui esse super desfile da Naje. Lá você está super convidado a vir aqui no Shopping Albras, pessoalmente, se você preferir. Ou se não, gente, pede pra eles no WhatsApp que passou durante esse vídeo. Mais informações, tá tudo aí na descrição. Não deixe de compartilhar aí com os seus amigos. Desejo pra vocês ótimas compras. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, viu, Rose? Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.